Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o último lançamento da Salve, que é o hidratante labial. Eu como uma pessoa da boca seca, aqui em casa tem um hidratante labial em cada canto, na mesa, na cabeceira, eu deixo um dentro de cada bolsa, eu sou simplesmente apaixonado por hidratante labial. Então eu fiquei muito animado com esse lançamento, porque é um produto que eu uso constantemente, todos os dias da minha vida. Então essa aqui é a embalagem do hidratante labial da Salve, ele vem em bisnaga com 8 gramas e ele tem esse tipo de aplicador aqui, olha. O produto sai por aqui e você passa ele no lábio, tá? Ele é como se fosse uma pomadinha. E o que que tem de interessante nesse hidratante labial? Ele tem fitoesqualano, a nossa pele ela tem uma molécula chamada esqualano, que ao longo da vida, né, assim como o nosso colágeno, assim como o nosso ácido hialurônico, que a gente também produz ácido hialurônico, essa produção vai caindo, a gente vai começando a perder um pouco essas substâncias. E o fitoesqualano, ele é super biocompatível à nossa pele, ela entende como algo natural, algo da constituição na nossa pele, então tem uma super boa absorção e ela melhora a barreira da pele. Então pra quem tá com ressecamento, melhorar a barreira da pele é super importante porque você diminui a desidratação. Tem o extrato de fisales, que tem ação calmante e antioxidante, vitamina E, que é um super antioxidante, super conhecido já, quem é que não conhece vitamina E? E tem uma manteiga que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma manteiga utilizada na cozinha tradicional da Índia, a manteiga de shória, eu acho que é shória o nome, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas eu vou botar o nome dela aqui. Ela é extraída de uma árvore da Índia e ela tem uma composição parecida com a manteiga de karité e a manteiga de cacau, que são manteigas mais comuns, que a gente conhece, tem mais familiaridade. E essas manteigas, elas são super importantes pra manter a hidratação da pele. Elas têm ação emoliente, elas vão diminuir aquele desconforto do ressecamento e elas formam um filme na superfície da pele que impedem a desidratação, vai diminuir a desidratação. Nossa pele, ela tá constantemente perdendo água pro meio ambiente, é como se a água que tivesse aqui dentro da nossa pele estivesse evaporando e a nossa pele desidratando. E quando você forma esse filme, você dificulta essa perda de água, então você mantém aquela pele mais hidratada porque ela não está perdendo tanta água pro meio ambiente. E agora falando sobre a minha experiência com o hidratante labial da Salve. Embalagem, aplicação, eu achei show. A Salve, ela tem embalagens que são, primeiro, são lindas, né? Todas elas são super coloridas. Eu adoro essas cores vibrantes e são embalagens práticas, tá? É uma bisnaga, vem uma boa quantidade, tem um bom aplicador. Então, não tenho nada de ruim pra falar da embalagem. Pra mim, ela é bonita e funcional. E falando do produto em si, eu gostei bastante da textura e de como ele se comporta na boca. Ele tem uma consistência como se fosse uma pomadinha. Eu vou mostrar pra vocês no detalhe, eu fazendo a aplicação. Ela parece uma pomadinha, ela espalha bem na boca e ela tem uma boa aderência. Eu não gosto muito de hidratante labial que você passa e daqui a pouco ele já sumiu da boca. Você já não sente mais o produto ali e já tá com a boca ressecada de novo. Esse hidratante labial, eu senti que ele tem uma boa aderência. Ele fica um bom tempo ali no lábio. E o que eu achei excelente, ele não tem gosto nenhum. Porque eu já usei muito hidratante labial nessa vida que tem gosto amargo. Você passa e aí você passa a língua assim, você sente um amarguinho. Esse hidratante, ele não tem gosto de absolutamente nada. E ele também não tem fragrância. Que eu sei que é uma coisa que incomoda muita gente quando o hidratante tem cheiro, tem fragrância. Porque como fica perto do nariz, a pessoa fica sentindo aquele cheiro ali. Às vezes é uma fragrância doce e enjoa a pessoa. Então, esse hidratante labial, ele não tem cheiro de nada e ele não tem gosto nenhum. Você vai passar na boca, ele vai ficar ali hidratando seus lábios. E você não vai sentir gosto e não vai sentir cheiro de nada. E falando da hidratação, eu achei que ele hidrata super bem também. Eu fiz um peeling essa semana e quando eu faço peeling, a minha boca fica muito ressecada. Mais do que ela já é normalmente. E eu usei, aproveitei o momento, né, pra fazer um teste de fogo ali no hidratante labial da Salve. E ele hidratou super bem, cumpriu super bem o papel dele. Então, a hidratação também tá aprovada. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra loja da Salve. Onde vocês podem encontrar não somente o hidratante labial, mas todos os produtos da Salve. Já falei de outros produtos aqui no canal. Você pode procurar também que tem outras resenhas. Então, se você ficou interessado, é só você clicar nesse primeiro link aqui. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita pra se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau.